Na nossa aula hoje de defesa pessoal, a gente vai ensinar você a se defender de um ataque por um tapa. Que acontece finalmente quando há briga de casal ou quando o indivíduo não consegue fechar as mãos para dar o sopro. Certo? Então, tapa lá e vir geralmente na região da face, pode vir o tapa, desviou para trás, travou o cúrio, travou o cotovelo, o indivíduo não consegue mais se atacar. Então segura, é bom manter... Vamos de novo. Pior que ele tem um bolso para caralho. Você desviou as costas para trás, travou o cúrio, o cotovelo para o indivíduo não atacar com a outra mão, você empurra para lá. Mais uma vez então, vai vir o tapa na região. Eu estava há muito tempo esperando por isso daqui, por vários motivos. Primeiro,